Mas o cidadão foi muito educado comigo. Arrumou uma cadeira bonita, irmão. Tudo cadeira. Cada um tinha que levar a cadeira pra sentar. Os que moravam nas emiliações. Quem tá entendendo? A situação que vivia a igreja naquela época, né? E uma irmã lá levou uma senhora, levou duas cadeiras. E ele deu uma pra mim. Eu sentei. Grudei. Sentei lá. E tô arrangindo. Aí me deu vontade de ir embora. Eu vou dar uma volta nesse... Escuta, o cidadão, me dê uma água, por favor. Pois não. Mas ele fez sinal pra um outro cidadão vir ficar comigo ali. Miserável. Você me pegou nessa hora aí, hein? Ele foi buscar água. Não tinha nem copa aí. Aquelas latas de óleo, mazola. Aquelas latas quadradas, desse tamanho. Ele encheu. Encheu a caneca, a lata. E trouxe pra mim. Água quente. Eu cheio de cachaça, de tóxico. Tomar água quente. Tomei dois gole e já me deu até ânsia. Devolvi pra ele e ele sorridente falou para mim. O senhor quer mais? Se miserável. E nisso eu fiquei até o fim do culto. Quem tá entendendo aí? Conclusão. O missionário disse, ninguém mais fuma a partir de hoje. Não bebe mais. Saiu lá fora. Mandou jogar o cigarro. Deixou o cigarro solto no bolso. E joguei o maço vazio. Lá fora fui acender o cigarro. Deu ânsia de vômito. Acendeu outra, mesma coisa. Peguei uma bagueira de maconha. Chamava Pacá. Hoje é o baseado, né? Foi. Cheguei na João Médio. É o que aquele gordão falou, hein? A partir desse dia, nunca mais saí da igreja. Amém? Só um minutinho. Minutinho. Deixa eu ver aqui. Cheguei na minha casa. Falei, mãe, agora eu sou crente. O quê? Sou crente agora. Você é crente? Onde você esteve? Eu estive na igreja do Davi Miranda. Agora sou crente do Davi Miranda. Minutinho. Não, mas você é crente da igreja. Deus é boa. E o Davi Miranda é o líder, é o presidente. Sei lá. Você quer ir no Davi Miranda? Minutinho. Cuidado com o que você fez. Quem está entendendo aí? Mas aí Jesus entrou de tal maneira no meu coração. Fiquei doido, irmão. No mesmo dia. À noite. Aquela vitrola comprida. Você botava o disco e ia caindo. Quem lembra? Que parecia um móvel. Que parecia uma penteadeira. Novinha. Botei no terreiro. Eu me lembrava uma tal de Ritinha, aquela da Macumba também. Botei fogo na vitrola e taquei o carozinho. Batei fogo. Enfendiou tudo. Peguei os discos. Olha, os LPs. Ray Cunity. Os incríveis Beatles. Beat, no caso, os Rolling Stones. Elvis Presley. Alice Cooper. Tudo disco da elite. Quebrei tudo. A Ritinha correu lá. Dona Helena era a minha mãe. O Zezinho ficou doido. A minha mãe disse. Não, Ritinha. Ele está sentindo o gosto do céu. Está bem? Sentei na cadeira. Falei. Pai, corta meu cabelo. Meu pai já estava meio acima. Deixa que o pai concorda. Falei. O pai é barbeiro. E cortou, irmão. Cabinho de rato para tudo quanto é jeito. Mas cortou. A minha mãe disse. Olha, só que se para ir na igreja. Tem que arrumar um sapato. Botinha. Carra com Deus. Fica bem. Eu ia para a vigília. Sábado. Com uma semana eu já fui para a vigília. E aí eu cerrei a botinha. Medi o salto do meu pai. Vou cabrar e se cerrei. Ao cerrar a palmeira. Cortou e o bico virou para cima. Eu andava na rua com o bico virado para cima. E eu também olhando para cima, irmão. E Jesus dentro de mim. Mãe, como é que eu faço para falar que nem a senhora fala? Vai na vigília. Eu fui. Chegou lá e não deixaram eu entrar. Aqui você não pode entrar. Você não é crente. Sou. Não é. Sou. Não é. Aí fecharam a porta. Estava garoando. Orei lá fora. Lá dentro orou uns dez crentes. Entre eles a minha esposa. Estava lá. Não batizou ninguém. Tudo que o irmão falava lá, eu falava lá fora. Minha mãe tinha me dado uma bíblia. Amém? Calma. Não se apresse não, viu? Aí, conclusão. Eu orei lá fora. Jesus me batizou lá fora. Aí o pastor disse. Entra. Vamos trazer. Olha aqui. Aí foram lá chamar eu. Aí eu entrei assim, mano. E os crentes, tudo com cara de gato com meu canário. Então, ninguém, tudo, uns dormindo, outros cochilando e eu pegando fogo. Amém? Botaram eu para tomar conta de uma igreja que só não tinha ninguém, irmão. Só tinha eu mesmo. Não tinha ninguém. Aí fui para a feira dos baianos. Era chamada feira dos baianos. Botava aquelas pernilas e cortava-se e vendia na balança. Quem já viu isso? Já ouviu falar? Aí fui lá, irmão. Bair de chuva. Era assim. Eu sozinho. Aí chamei um rapaz para me ajudar. Nem crente era. Ramei uma caixinha de maçã e fiz uma oração lá. Glória, glória, naquela corneta. Caiu e demoiaram para todo mundo que foi lado. Eu cheiro o Espírito Santo, irmão. Quem está entendendo aí? Nem escovar dente, não escovei esse dia. Para não quebrar o jejum. Que sabedoria, né? Ninguém explicava. Eu não sabia. Caiu uns 40, irmão. A baianada, olha o oito dos baianos para cima de mim. Esse homem é que nem o Padre Insisto. Aí, irmão, depois expulsei os diabos tudo e falei, quem quer receber coisa bonita? Aí o paralítico andou. Aí todo mundo, vem aqui que eu vou dar o endereço. Eu marcava com uma caneta assim. São Luís Romari 48. Pastor José Boja. Já era pastor, irmão. Uma semana em que nem batizado não estava. E já botaram eu para dirigir a igreja sem ser batizado. Quem está entendendo? E no dia do batismo? Alguém cismou que eu não podia batizar. Eu entrava na água e eles me tiravam. Eu entrava e eles me tiravam. Eu fiquei atrás da moita. Mas eu já dirijo igreja e eles vão deixar eu batizar? Você entendeu? Já dirigi igreja. Isso foi em 71. Fiquei atrás da moita. Aí o pastor Laércio falou, glória a Deus. Eu entrei e falei no Línguas. Batizado no Espírito Santo. Eu falei, pastor, eu quero batizar. O pastor, vem, irmãozinho. Aleluia. O pastor me batizou. Sai e falou, quem mandou se batizar? Foi ele lá. E quem ia pôr a cara? O pastor Laércio era o vice-presidente da igreja. Quem entendeu ele? Aí com 15 dias, me chamaram para ser cooperador. E eu falei para um rapazinho de cor que tinha lá, cidadão bronzeado abusadamente pelo Jair Solares. Tem que falar certinho que saiu da cadeia. Racismo. Hã? Deu para entender? Cidadão de cor bronzeado abusadamente pelo Jair Solares. E ele era cooperador. E ele andava só assim. E o irmão me deu uma plaquetinha. Você é secretário. Você vai fazer a carteirinha. Eu já fiz a minha. Já assinei. Minha mãe botou um botão assim. Já botei ela assim. Afinada. A irmã Anitta já me deu um paletó. Me arrumou uma gravata. Pus o paletó. Ele ficou para baixo do joelho. Quatro dedos. Ela não enxergava e disse. Ficou sobre medida. A gravata ela me deu. Deu não. Ficou aqui a gravata. Batia aqui. Olha a gravata. Aquela bucha. Se alguém me chamasse eu tinha que virar todas. Meus torços duro. Mas eu estava. Aí meus colegas falaram. Olha o Zé da Vila, irmão. Ficou rico. Foi para a igreja do Davi Mirando e já está de paletó. É gravata. Não é assim a conversa? Sim ou não? Qual era a dor? Com três meses de áculo. E os irmãos não queriam deixar eu entrar na igreja antes. Na semana que eu aceitei a Jesus. Porque diziam que era muito malandro. O cara é malandro. O cara quer pegar o dinheiro da igreja. Jesus faz eu. Um dia pegaram aquele microfone lá. E eu quero quebrar isso tudo na palavra. Três meses de áculo. Fui para o São Luís e fiz esse culto que eu estou falando para vocês. Irmão. A banharada foi tudo para a igreja. Lutou, igreja. E eu orei. Irmão, o que caiu de endemoniado? E paralítico andou. Um ceguinho lá enxergou. Aí eu falei para o papai Anado. Infelizmente hoje é o dia, o último dia do culto aqui. Um tal de Cícero falou. Por que é o último dia aqui, cabra? Porque não tem dinheiro para pagar o aluguel. O homem lá já de olho já. Ele enfiou a mão no bolso, tirou um pacote. Aqui. O campo limpo, que era o que mandava em tudo, deu 49 mil no mês. São Luís no dia deu 51. Entenderam ou não? Eu mesmo botei num caderno, escrevi, paguei o aluguel e fui levar lá na sede mundial o restante. E o senhor disse, mas como é que o senhor arrumou esse dinheiro aí? Aí expliquei para o missionário o que eu tinha feito. Presbítero, missionário. Com oito meses eu era presbítero. E fui tomar conta de toda a zona sul. Aí aqueles que não queriam deixar eu entrar. Vem, irmão, o senhor vem aqui. Vem falar aqui com o dirigente. Como é pura, pessoa inchada. Amém? Se você não puder correr, anda depressa. Vem aqui. Depois você vai lá para o carnaval, viu? Não, né? Hã? Não. Feche os olhos. Eu decreto a sua morte aqui agora. Jesus reina. Diga comigo. Grita. Eu amo a Jesus. E detesto o satanás. E amo a Jesus. Jesus está no meu coração. Feche os olhos. Chega para cá. Basta aqui. Feche os olhos. Feche os olhos. Deixa eu tomar um martelo aqui embaixo. Oh, meu Deus. Satanás. Vira para aí, quer dizer. Olhe a Jesus. Tira o martelinho. Escolha ele aí. Viu a pessoa que ele põe. Olhe a pessoa. Escolha. Você quer deixar ela paralítica Fala em nome de Jesus Fala Fala, você quer deixar ela paralítica Fala O que você quer fazer com ela, fale Fale Em nome de Jesus, fale Você quer destruir ela Ah é, quer destruir ela Deixa irmã, deixa as criancinhas caminhar aqui na frente do púlpito Quando um endemunhado cair em cima de uma E quebrar um braço e uma perna Daí o pai e a mãe seguram Eu sou um pregador meio burrão assim Mas é porque eu zelo das crianças Estou errado ou estou certo? Mas eu devo deixar as criancinhas brincar aqui E o endemunhado cair em cima e matar a criancinha É, o É, o peruche É, saí na mangueira no Rio Três anos Eu, eu era da comissão de frente Ó, comissão de frente Quem está entendendo aí? Eu fui da área da bateria Tamborim E tocava com dois pauzinhos Você sabe, cadê? Cadê o... O Regi? Falei assim Quando toca um pauzinho Só é a pessoa que está aprendendo Dois pauzinhos É quem conhece a área Eu tocava com dois pauzinhos Três anos! Entendeu? Mestre de capoeira Foi tudo nessa vida Traficante de tóxico Viu, menina? Se eu tivesse que iria carnaval Você nem passava perto Carnaval é festa do diabo Eu digo porque eu estive lá Não é porque me falaram, não Quem está entendendo? Eu pulava carnaval na sexta No sábado No domingo E na segunda-feira Eu ia para o salão de baile Chegava e ficava assim Tô que tô Tava nada Agora que eu tô que tô Quer ir no inferno? Você quer ir no inferno? É só você ir pular o carnaval Você já tá no inferno O sinônimo de carnaval É inferno Os carnavalescos aqui As colombinas Os arlequins Por favor, se quiser Fica com raiva de mim Pode ficar com raiva de mim Quer bater em mim? Bate neles aqui Eu não Que negócio é esse? Bate no diácono João Martins Homem forte Bate no roninho Esse barrigudinho aqui Mas não venha bater em mim não Porque eu tenho alergia Aburdoada Se me der uma aburdoada Eu caio na hora Depois que eu tenho medo É de apanhar e de morrer E gosto de viver Eu vou pôr esse dedo Na testa dela Se eu for um homem de Deus Se Jesus está na minha vida Eu ponho o dedo na testa dela E o diácono Ah, deixa eu perguntar Mas peraí Oi, Chugaveira Você queria matar ela? Eu queria Eu quero Escuta, você gostou De eu ter vindo aqui hoje Em nome de Jesus? Ah, não Você lembra Como você me usava No passado No carnaval? Lembra? Lembro Lembra? Lembro Você lembra Que eu era Eu era um Peraí Você lembra Que o meu apelido lá Era Fala Macia O famoso Fala Macia Chegou o Fala Macia Entendeu? Eu estou falando Uma coisa que eu conheço Se você falar De Macumba Eu tive 14 anos Eu conheço Iemanjá Cadom Black Conheço tudo Se você falar De malandragem Eu conheço Eu vendia Tijolinho Como rádio portátil Na Praça da Sé Mas encarei Tanta gente Eu conheço Se você falar De carnaval Eu conheço também Se você falar De tosco Eu conheço De tudo Até da maconha Com iodo E iodo E mercúrio Temperado Na cera Até isso Eu conheço Entendeu? E se você falar De evangelho Faz 34 anos Que eu conheço Então eu entendo Mesmo Amém? Eu não estou falando Uma coisa Que eu ouvi não Estou falando Uma coisa Que eu vivi Eu só tenho Um arrependimento Não tenho contato De Jesus Há mais tempo Escuta aqui Você Tem pessoas aqui Que você quer batalhar Esse carnaval aqui? Tem Mas estão aqui? Não Não estão aqui não? Não Mas se tem pessoas aqui Que vai querer Pular o carnaval Você não vai querer Fazer ele sofrer Não vai? Não Eu vou Quem vai pular o carnaval Já sabe Vai sofrer Diga aí Que Jesus Cristo É o maior de todos Diga Não Ele fala ou não fala? Mas ele disse que não Ele fala ou não fala? Não Diga O Senhor Jesus Cristo É o maior de todos Diga Diga Senhor Jesus Cristo É o maior de todos Escuta Onde lá Onde lá em Campinas O diabo disse Bó Miserável Eu queria comer Os seus olhos Era você? Era Ele falou assim Que eu enxergava demais E por eu enxergar demais Eu estava Você queria comer meus olhos? Eu quero Por que? O que que tem os meus olhos? Enxerga muito? E outra Ele falou também Que quando eu abro a boca Não é eu que falo Quem é que fala então? Jesus Cuidado que eu sou profeta Eu sou profeta Amém Está liberto Soltando Vira pra cá moça Como te chamas? Hã? Cristina Cristina Qual é a perna que doía? A direita Doía muito Estava doendo muito Bate Dá licença Bate 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 Força Força Você veio mancando De lá pra cá Por que que você veio mancando? De dores? Dores Muita dor Você não podia andar direito Você andava mancando? É Andava mancando Obreira Dá licença Vai mais pra trás Aí Vai mais pra trás Tá vendo aquela obreira lá? Corre até ela E volta correndo aqui Correndo Corre Volta correndo Volta correndo Ô Cristina Você podia correr assim? Não Mas por que que você não podia correr? A perna doía Como é que você correu agora? Porque Jesus me coroa Mas a unção de Deus chegou Todos O que você quer fazer com ela? Fale O que você quer fazer com ela? Diga em nome de Jesus Diga Em nome de Jesus O que você quer fazer com essa moça? Fale Fale Você quer destruir a vida dela? Fale Você quer destruir ela? Fale Você quer fazer o que com ela? Diga Fale Fale Você quer fazer o que? Diga Diga Você quer destruir a moça? Diga Fale É no nome de Jesus Fale Você quer destruir a moça? Fale Fala direitinho Ninguém está ouvindo Fale O que você quer fazer com ela? Fale Fazer o que? Diga Quer destruir ela Mas fiquem tranquilos Porque Jesus está conosco aqui Viu, igreja Pode louvar o nome de Jesus Olha para vocês verem a situação da moça Isso é vida, senhoras Daqui a pouco nós vamos orar por vocês Fiquem tranquilos, viu? A vida de vocês hoje aqui não foi em vão, não Amém, Jesus? Amém, igreja? Ô diabo, escuta aqui Como é que você chama o teu nome? Fale o teu nome aí Como é que é? Pomba gira Calma, pomba gira, Jesus Amém Pomba gira Escuta aqui Você está na vida de mais alguém aqui na igreja, tá? Como é que é? Tô Onde está a pomba gira aí? Está amarrada em nome de Jesus Caiu lá, caiu lá Caiu outra lá Caiu mais outra Caiu mais outra Caiu quatro pessoas em igreja Glória ao Deus Quatro, cinco O que é 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 a mão Jesus Queima-lhe! Queima-lhe! Queima-lhe, Jesus! Amarra-lhe, Jesus! Amarra-lhe, Jesus! Ai, que coisa! Queima-lhe, Jesus! Queima-lhe, Jesus! Queima-lhe, Jesus! Queima! Queima com o fogo da glória! Queima-lhe, Jesus! Queima-lhe, Christ và himvat hổng! Amém! Amém! Que coisa! Amém! Isso é vida, senhores! Amém! Fiquem tranquilos, acalmai-vos, senhoras e senhoras! Acalmai-vos, porque o General Jesus está aqui, viu? Aleluia! E você, capeta, o que você quer fazer com a moça, hein? O que você quer fazer com essa senhora? Fale! Fale! Fazer o quê? Você quer matar também? Fale! 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 Fazer o quê? Matar! Você também quer matar também? No estômago dela! Está no estômago dessa aqui! Aleluia! Que ama ela, Jesus! Que coisa! Vamos ficar tranquilos, porque Jesus está aqui, igreja! Ô, capeta, você está no estômago da moça, é? Fale bem alto! Bem alto! Fale! Fala mais alto! Você está no estômago dela? Não! Você quer fazer o quê? Você quer matar ela, é? Fale! Você botou esse câncer no estômago dela? Fale! Fale! Fala mais alto! Fale! Você botou um câncer no estômago da moça? Fale! Botou um câncer no estômago da moça! Olha lá para trás, obreiros! Vai o homem caído lá atrás também, obreiros! Vai lá, obreiros! Vai lá! Fala mais! Fala mais! Fala mais! Amém! Ô, pô, Magira! Você está derrotada, viu? Fale bem alto! O Jesus nos crente é o maior! Fale! O Jesus nos crente é o maior! O Jesus nos crente é o maior! Fala mais! Cara, Covarde, Deus eSPERS chamar o скranxel! Fala mais! 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 É! Fala mais! Olhe o homem! Fala mais! Tá fazendo um homem, os enchanto? Ei! Que mais! Escute aqui! Olha aqui, Gregorio! Que mais! Caiu outra pessoa lá atrás! Caiu mais outra lá, igreja! Que mais! Amém! Que coisa, né? Levanta as mãos, igreja! Vamos dar umas rajadas nele aqui! Amém! Amém! Aguarde um instante! Olha a outra que caiu lá! O que quer fazer com essa mulher, hein? Fala! O que quer fazer com a mulher? Diga aí! Fale! Mais alto! Fazer o quê? Você quer fazer o quê com ela? Fale! Você quer matar ela? Fale! Você quer matar? Fale em nome de Jesus! Você quer fazer o quê? Fale! Fale! Parece que a mulher morreu! Olha, igreja! Que situação terrível! Levanta as suas mãos santas para cá! Vamos dar uma rachada! Vamos dar uma rachada nele aqui! Quema ele, Jesus! Quema ele! Quema ele, Jesus! Quema! Amém! 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 Todos em aleluia! Todos em aleluia, Jesus! É, igreja! O nosso Jesus está aqui! Amém! Amém!